Seja bem-vindo a esse vídeo especial que preparei para você. Aliás, estava muito animado porque desde 2008, quando foi lançado o filme Ip Man, muita gente tem me pedido para fazer as análises com relação às lutas e às mensagens desse filme. Fiz isso já em alguns vídeos do nosso canal. Você pode ver aí no link que estão listados os vídeos que eu falei sobre Ip Man. Mas hoje eu quero falar sobre uma cena em especial. Aquela cena onde ele luta contra 10 karatekas. Aliás, a revista Rolling Stone, em 2013, já fez uma menção a respeito disso, dizendo o seguinte, que mais de meio século antes de Bruce Lee viver em Fat Sam, nasceu Ip Man e a vida logo lhe mostrou a face mais impiedosa, fazendo dele um durão ao estilo chinês. Basta dizer que sobreviveu à ocupação japonesa na Segunda Guerra, supostamente lutando sozinho contra 22 karatekas japoneses. Essa lenda é lembrada pelos locais e serve para entender o quanto Ip Man estava em condições de se defender. Sim, a se defender, pois esse é o fundamento básico de todas as artes marciais orientais. E, claro, também do Wing Chun, que ele cultuou e fez conhecido em todo o mundo, graças ao melhor aluno que teve, Bruce Lee. Então, isso foi que o correspondente... Aliás, foram repórteres, foram três que foram para Fat Sam, Foshan e Mandarim, para pesquisar sobre a vida do grande mestre. Mas aqui eu quero fazer uma análise dentro da perspectiva Kung Fu, conforme sempre nós temos feito no nosso canal. Vamos a ela. Então, em primeiro lugar aqui, nós temos a cena onde Ip Man faz o típico comprimento chinês. Observe que esse comprimento, eu vou voltar aqui para que você veja, é o comprimento onde a mão, a palma esquerda, ela cobre o punho direito. Então, esse punho, que representa a violência, está sendo coberto. Ou seja, eu vim aqui em paz. Se você lembra desse filme, que é um filme muito conhecido, você sabe bem o que aconteceu. E Ip Man, então, está muito chateado, está muito enojado com tudo aquilo que havia acontecido com seus irmãos chineses. Vamos, então, seguindo. Aqui nós temos uma movimentação de uma contra dez pessoas. E vamos ver como é que o filme retrata essa situação. Aqui temos, então, uma movimentação inicial de um dos karatekas, fazendo o giro no ar, atacando o seu adversário. Quero lembrar que esse giro no ar é muito comum quando nós estamos falando de combate que não seja singular, ou seja, um a um. Por quê? Porque dá oportunidade de distração. Mas, sendo o primeiro movimento, isso faz com que a sua ação seja previsível. E foi o que aconteceu. Observe. E aqui, uma situação bem interessante, hein? Porque o personagem de Donnie Yen, que interpreta Ip Man, ele simplesmente pisa no rosto da pessoa e segue. Lembrando que quando nós estamos com vários adversários, nós devemos sempre fazer movimentações rápidas, não concentrando em uma única pessoa. Aqui eu quero mostrar algumas situações de ataque simultâneo. Lembra que a vantagem de quando alguém está atacando um único adversário, ou seja, o grupo está atacando o único adversário, é que ele pode atacar ao mesmo tempo. E aqui nós temos uma situação de ataque, um de cada vez, como todo filme, né? Infelizmente isso acontece, mostrando a pouca realidade da ação. Mas aqui tem algo que eu quero ressaltar. Observe que esse Karateka está golpeando fora da distância e fora da direção do seu adversário. O que faz com que a movimentação de defesa seja muito fácil de ser executada. E aqui Don Yen interpreta Ip Man, faz uma defesa em Tansal, que é uma defesa muito comum no sistema Wing Chun, porque eu uso a palma. Então se você observa que ele cobre e depois ele usa a palma para depois usar a faca de mão no seu adversário. Veja uma coisa interessante aqui, que é como que a distância do golpe de Ip Man está precisa, está na distância. No entanto, a do próximo Karateka também aqui está longe. Olha a ver esse golpe, por exemplo. Percebe a mão dele aqui? Está muito aqui da distância apropriada. O que é claro, porque afinal de contas, aqui nós estamos querendo mostrar a capacidade de Ip Man de lidar com vários adversários, mas aqui que eu quero fazer a distinção entre a fantasia, a realidade, o filme e a realidade. Se fosse na realidade, todos esses golpes estariam sendo dados na distância apropriada para acertar, o que dificultaria demais o praticante que está se defendendo sozinho. Aqui nós temos outra situação também, percebe? O golpe saindo muito antes, concluindo muito distante do alvo, permitindo com que o protagonista possa se defender. Olha lá, mais uma vez longe, percebe? Os adversários que interpretam os bandidos, eles não acertam nenhum golpe. Nenhum golpe está na distância, enquanto que é óbvio, quando você tem aqui o nosso herói, ele está na distância. Mais uma vez, um golpe longe, percebe? Distante. E a interceptação, e agora então, o ataque adequado do praticante. Agora, temos duas situações aqui, que nós devemos sempre considerar. primeiro é o golpe que está longe, que está na distância inapropriada. Ou seja, eu estou aqui, a pessoa golpeia aqui, o que dá tempo, mesmo que atrasado, de eu me defender. Nessas cenas, contra vários adversários, isso é fundamental. No entanto, essa movimentação a seguir, é uma movimentação que não faz sentido, sob o ponto de vista técnico. Por quê? Porque ele golpeia, e para. Ele não faz a movimentação lateral, que é tão esperada, e com isso é óbvio, da oportunidade do protagonista, fazer um movimento de deslocamento, de articulação, como nós vamos ver a seguir. Veja aqui como é que foi. Aqui ele vem, e lá, e ele desloca. Vamos ver em câmera lenta, só para que você possa identificar. Olha, ele golpeia, percebe? Ele para o golpe, ele para o golpe, e espera, ele espera, porque a interceptação foi feita do outro lado, não foi feita do lado, contra a direção do golpe. Percebe? E aí, então, ele vai fazer a movimentação. Isso é uma crítica que eu faço, a filmes, porque o filme pode perfeitamente fazer uma coreografia que tenha valor técnico, que nesse caso não aconteceu. Aí temos, mais uma vez, o golpeamento do protagonista, o movimento de projeção, e um rolamento muito necessário, para ele perceber onde é que estão os adversários, e com isso, então, ele ganha uma distância muito importante, sendo apenas agora, tendo à sua frente, poucos, porque eram dez, lembra? Ele está aqui, vencendo um a um, cada um deles. E aqui nós temos outra cena, muito interessante, que é, veja agora, esse golpe, por exemplo, é um golpe na distância, é um golpe, um chute, né, no Karate chamamos isso de Maegeri, que é o chute frontal, e aqui, há um desvio, com o braço, o que, muitas vezes, não é típico no Wing Chun, normalmente nós usamos, a própria perna, para desviar o braço do adversário, perdão, a perna do adversário. Aqui observa, que o protagonista, Donnie Yen, que interpreta Ip Man, ele acaba segurando, o pé, do seu oponente, e acaba puxando, e aqui nós temos uma cena, que para o cinema, ficou muito impressionante, mas observe só, como que foi feito, esse recurso, sobre o ponto de vista, de efeito especial, né, ele puxa, então observa que, o Karateca é muito flexível, veja, quando eu falo Karateca, é o que está sendo interpretado, seguramente, nenhum desses atores, são praticantes de Karate, é só você ver a postura, de cada um deles, né, eles tem aquele, eles tentam, eles tentam fazer o trejeito, de um Karateca, mas está muito longe, de realmente, ser um Karateca, com a postura apropriada, veja, estão todos tortos, né, e com os braços, totalmente fora de condição, de ataque, e aqui, observa o seguinte, percebe que, a flexibilidade do Dublê, que estendeu bem a perna, e temos aqui, uma sequência importante, por quê? Porque quando, eu estou atuando, sobre uma pessoa, os meus adversários, continuam me atacando, que é o que aconteceu aqui, tá, aqui nós temos, então, algo mais próximo, do que realmente, aconteceria, e aqui nós temos, uma cena muito curiosa, porque não dá muitas vezes, para ver isso, na cena, em velocidade normal, mas aqui nós estamos vendo, olha, a perna artificial, e a perna real, que está, penetrando no solo, aqui ele está, numa espécie de palco, e a perna, essa perna esquerda real, ela está dentro, do chão, percebe aqui, a emenda, e aí então, fica fácil de observar, que essa perna, é uma perna artificial, e que é quebrada então, para que possa haver, um efeito dramático, um efeito que, pelo que eu vi das pessoas, chamou muita atenção, pela violência, e que, para um filme, talvez seja necessário, para o mundo real, muito pouco provável, nós sabemos, que a cintura, coxo femoral, que essa cintura, onde está sendo deslocada, ela é muito poderosa, praticamente, impossível, de acontecer, uma cena dessa, mas, o cinema, é fantasia, e aqui nós temos, as licenças poéticas, para isso acontecer, aqui mais uma vez, eu vou voltar, para que você possa ver, olha só, nós temos, mais uma vez, o soco, fora da distância, esse soco, deveria, ir na direção, do, Ip Man, interpretado, por Donnie, e não está, percebe, está muito longe, e aí, aqui, nós temos, a defesa, portanto, e agora sim, ele está na distância, então, é isso que eu falo, sempre, o bandido, está sempre, fora da distância, e o mocinho, na distância, podemos tirar, várias lições, por quê? Porque aqui, nós pudemos ver, o praticante, que nós poderíamos, chamar de praticante, ele foi até, muito elogiado, pelo, patriarca, Ip Chun, Donnie, que tem uma formação, sólida, em artes marciais, e a mãe dele, é uma mestra, de Uxu, ele aprendeu, os primeiros passos, das artes marciais, chinesas, com a própria mãe, e depois, ele se enveredou, em várias, outras artes marciais, modernas, e, com isso, faz dele, um artista marcial, de primeira linha, então, aqui, nós estamos vendo, Donnie, que além de tudo, é um ator, muito dedicado, em, está, incorporando, um praticante, de Wing Chun, reproduzindo, o máximo possível, movimentos, do Wing Chun, mas, que, em função, da coreografia, vocês observam, que, poderia ser, até mais interessante, por quê? Porque o ator, Donnie, tem potencial, e capacidade, para lidar, com situações, mais próximas, da realidade, vamos seguir aqui, então, nós vamos, é, observar, como que ele, golpeou, veja, a movimentação, dupla, né, que ele faz, ele faz, primeiro, um, ó, um golpe, depois, o outro, tá, com a mão esquerda, e depois, com a mão direita, muitas vezes, é muito rápido, aqui, nós temos, outra situação, que é plausível, dentro dessa condição, que é o, Yoko Tobe, Geri, tá, então, esse movimento, que é o, o chute lateral, é, voador, ele é possível, por quê? Porque, está sendo, um combate, grupal, onde vários, estão atacando um, então, isso, faz com que, ele não perceba, a saída, do, praticante, e que, quando ele golpeia, olha, ele, possa, acertar, o que aconteceu, aqui, foi que, ele, já golpeia, fora, percebe que, ele está chutando, totalmente, fora do alvo, e é por isso, que esse golpe, não é bem sucedido, poderia ser, perfeitamente, bem sucedido, na realidade, aqui, nós temos, outra situação, interessante, porque, olha só, ele golpeia, e se concentra, em demasia, nesse, adversário, isso é um problema, por quê? Porque, vários outros, que estão, em volta, poderiam atacá-los, mas, infelizmente, não o fazem, percebe? Está gastando, muito tempo, aliás, essas, movimentações, ficaram, muito famosas, nesse filme, e, muita gente, pensa, que esse golpe, em sequência, é a marca registrada, do Wing Chun, foi, inclusive, uma marca registrada, dos jovens, que lutavam, nas escolas, lá em Hong Kong, no entanto, um praticante, de Wing Chun, de alto nível, ele evita, de utilizar, esse tipo de recurso, aliás, foi uma situação, muito famosa, daquele combate, entre Bruce Lee, e Wong Jack Man, onde Bruce Lee, tentou utilizar, esse tipo de recurso, é um recurso, utilizado, por novatos, dentro do sistema, Wing Chun, por quê? Porque, você já parou para pensar, quantos golpes, eu preciso desferir, para ter algum grau, de efetividade, né, aqui, Ip Man, desferiu, vários, né, Ip Man, do filme, e, você reparou, que, para ter algum efeito, demorou muito tempo, e esse tempo, é precioso, principalmente, quando, ele está enfrentando, vários adversários, seguimos, em frente, aqui, para que nós, possamos, seguir, na nossa análise, observe o seguinte, olha lá, olha só, quanto tempo, e o que, que os outros, estão fazendo, estão dançando, olha lá atrás, aqui, eles estão, andando para lá, para cá, dando tempo, para que essa cena, acabe, não está bom assim, tá, como análise, de uma situação, próxima da realidade, para filme, tudo é válido, tá, aqui, seguimos, em frente, então, e aqui, nós temos, outra situação, muito importante, porque, o praticante, de Wing Chun, tem como guarda, justamente, essa posição, que, Donnie Yen, está fazendo, que é a posição, onde, as mãos, ficam, na linha central, prontas, para poder, desferir, qualquer tipo, de golpe, é uma posição, de expectativa, não é de defesa, é uma posição, que, a partir daí, irá se antecipar, qualquer movimento, do adversário, então, vamos ver, como que ele, lida, com essa situação, olha lá, ele está em guarda, esperando, e agora, vem, alguém, atacando, olha só, ele ataca, vamos ver, se ele ataca, na distância, pelo menos, vamos lá, opa, não, ele não atacou, na distância, né, ele simplesmente, deu o corpo, para ser golpeado, olha lá, infelizmente, olha, e chegou, tão perto, que, a opção melhor, foi o cotovelo, e aí, então, seguimos, aqui, o movimento, mais uma vez, veja, gastando, algum tempo, com, o, seu adversário, mas, tudo bem, olha lá, mais uma vez, um, um de cada vez, e, gastando, ainda, muito tempo, com esse adversário, aqui, nós temos, uma cena boa, por quê? Porque, nesse momento, nós temos, vários adversários, atacando, ao mesmo tempo, tá? Algo mais próximo, da realidade, vamos aqui, então, eles estão atacando, só que, temos aqui, mais uma vez, o mesmo problema, crônico, todos, atacam, fora da distância, observe aqui, então, temos aqui, o primeiro golpe, desse Karateka, da esquerda, depois, o do meio, olha lá, chuta longe, olha lá, o da direita, aqui, chuta longe, né, não tão longe, mas suficiente, para ser defendido, o do meio, à esquerda, o segundo, aqui, da esquerda, para a direita, soca longe, e, aqui, mais uma vez, nós temos, olha lá, o terceiro, também, soca longe, em outras palavras, se, se, Don Yen, que interpreta, mano, ficasse parado, nenhum dos quatro, Karatekas, iriam acertá-lo, ele não precisaria fazer nada, e, essa é uma questão, que nós temos, que sempre, chama atenção, principalmente, se nós, queremos, dar alguma, validade, de defesa pessoal, às artes marciais, então, veja aqui, seguimos, as movimentações, todas elas, ainda fora da distância, e, é óbvio, quando o protagonista, ataca, ele ataca, na distância, mais uma vez, um golpe, fora da distância, outro golpe, fora da distância, mas, agora, com um bom dinamismo, você percebe, que, pelo menos, o tempo, ainda que seja, um para um, ele está mais acelerado, ou seja, o tempo de entrada, de um para um, está mais intenso, o que, ajuda, numa situação, de mostrar, a efetividade, do sistema, winchun, aqui, veja, o ataque, mais uma vez, esse ataque, também está fora da distância, percebe, e, temos aqui, um tempo, que se gasta, para, a atuação, no adversário, e aqui, temos uma cena, icônica, que muitas, chamou a atenção, de muita gente, mas, se nós observarmos, sobre o ponto de vista, estratégico, e ponto de vista, de defesa pessoal, olha só, ele dá, quantos, quantos socos, ele precisa dar, no Karateka, para que o Karateka, caia lá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e, aí, vai, né, dez, e, aqui, nós temos, aqui, a continuação, onze, doze, aí, vai, uma sequência, será que é necessário, tanto soco assim, para derrubar alguém, será que isso, é eficiência, claro, que, sob o ponto de vista, cinematográfico, chama atenção, mas, sob o ponto de vista, de uma arte marcial, há algo, que nós temos, que prestar atenção, mesmo, porque, muita gente, acha, que um praticante, de um Intune, faria isso, numa situação real, tá, então, nós temos, que tomar, muito cuidado, para não, confundirmos, cinema, com realidade, olha lá, ele continua, ainda, né, e você percebeu, que o Karateka, ainda está, se movendo, e por fim, nós temos, o último, adversário, o décimo, né, e esse décimo, então, ele vai, atacá-lo, e ataca na distância, opa, esse aqui, foi muito interessante, eu queria, aqui, chamar atenção, vamos voltar aqui, porque, quando ele atacou, olha lá, ele, vamos aqui, o movimento anterior, a esse, inclusive, olha, vamos lá, vamos lá, ele chuta, primeiro lugar, chutou na distância, percebe, olha lá, esse chutou na distância, chutou fora, da direção, mas na distância, aí, o que que acontece, tanto que você vê, que o protagonista, não precisou se mover muito, para se defender, por quê? porque estava fora da direção, agora, olha só, agora, como um todo bom praticante de Wing Chun, ele já está na distância, ou, e manda o filme, e aqui, ele faz o movimento típico, do boneco de madeira, que é o, Dai Wan Jion, com o sal, tá, que, que corresponde, está sendo apresentado, na sétima parte, da sequência, do boneco de madeira, então, veja aqui, que interessante, então, a partir daí, ele golpeia, faz um giro, que me parece, muito desnecessário, para essa situação, porque ele vai girar agora, e com isso, ele golpeia, de maneira exagerada, né, aqui, olha, ele vai golpear de maneira, eu acho essa cena, muito violenta, e mostra, aquela mágoa, que ele tinha, de ter sido, tão judiado, pelos japoneses, mas, o artista marcial, deveria ter, uma visão, mais, equilibrada, com relação a isso, pois, afinal de contas, né, nós, trabalhamos, para que isso, evite de acontecer, ou seja, lembrando, que o carácter, marcial, em chinês, e também, em japonês, que é o Wu, em mandarim, e Mo, em cantonês, ou Bu, em japonês, ele é, a arma, e o deter, ou seja, nós temos aí, uma evolução, no seu significado, primeiro, como deter, com a arma, ou seja, eu sou mais fraco, eu vou usar um instrumento, para me proteger, que é uma situação, muito típica, da China, que foi, muito invadida, ao longo de sua história, depois eu tenho, deter, a arma, ou seja, alguém me ataca, e eu me defendo, mas o terceiro significado, ele é o mais interessante, que é, o, deter, a própria arma, o que que significa isso, eu vou, não utilizar, ou seja, eu não irei utilizar, eu vou, mas não uso, por quê? porque eu tenho controle, eu tenho a vantagem, mas eu vou abrir mão, de fazer a movimentação, desnecessária, né, então, esse é um ponto, muito importante, porque, nós temos, né, várias histórias, do patriarca, Ipman, contando, justamente, sobre situações, como essa, que ele evitou, situações, onde, no mundo real, o verdadeiro, Ipman, foi muito mais impressionante, do que, o Ipman, do filme, gostou do vídeo, espero que sim, e nós encontraremos, numa próxima ocasião, até lá, tchau, tchau, e aí,